Então gente, bom dia! Começando aqui mais um capítulo dessa série, dessa leitura. O nome da série é Dois Capítulos. O meu propósito é ler dois capítulos de Gênesis e dois capítulos... Aliás, dois capítulos do Novo Testamento e dois capítulos do Antigo Testamento. Atualmente eu estou no livro de Gênesis e no Novo Testamento do Evangelho de Marcos. E é o Evangelho de Marcos que eu quero compartilhar com vocês. Beleza? Vamos começar? Deus abençoe que Deus nos dê o entendimento dessa leitura para que nós não venhamos estar confundidos. Pois já está escrito que Deus é um Deus de paz e não de confusão. Fala aqui, Marcos capítulo 13, fala sobre os sinais dos finais dos tempos. Eu vou fazer aqui uma breve leitura para vocês e depois eu vou compartilhar aquilo que o Senhor revelou ao meu coração. Diz assim, Marcos 13, verso 1 em diante. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos, Mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes, Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, de fronte do templo, Pedro, Tiago e João e André lhe perguntaram em particular. Diz-nos, quantas serão estas coisas? E que sinal haverá quando estas coisas estiverem para se cumprir? Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer, Olhai que ninguém vos engane. Olha o que Jesus Cristo tem para a gente aqui. Ele tem uma advertência para a gente. Olha, vocês tomem cuidado, porque... E ele vai continuar aqui. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, Eu sou Cristo e enganarão a muitos. E quando ouvires de guerra e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer. Mas ainda não é o fim. Olha, gente. Nós estamos no ano de 2022 e já... Já tevem guerras. Inclusive, está tendo agora uma guerra aqui na Alcanha, né? Não sei nem como é que está, não estou acompanhando o noticiário. Mas, enfim, Jesus diz que ainda não é o fim. É só o princípio das dores. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes e tribulações. Estas coisas são o princípio das dores. Gente, já começou, né? O princípio das dores é agora. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e aos sinagogos, e sereis a sua etaza. Ele vai falar, em Jesus Cristo, que ele está falando, para encurtar aqui a leitura, que vai chegar um tempo que as pessoas odiarão o Evangelho. Odiarão aqueles que seguem a Cristo. Aí aqui ele vai declarar, vocês vão ser açoitados, por amor de mim. Vocês vão se apresentar diante de pessoas importantes. E se vocês não negarem a sua fé de vocês, nem muitos de vocês vão morrer. Mas não se preocupe, quem perceberá até o fim será salvo. E ele vai falando mais. Nós seremos odiados, né? Verso 13. E sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perceberá até o fim será salvo. Aí ele já vai falar aqui da grande tribulação, né? Que vai acontecer. Ora, quando viz a abominação do assolamento que foi predita por Daniel, o profeta, estando onde não deve estar, quem lê entenda, tá? Entre parênteses. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os monstros. O que é que Jesus está falando aqui? Olha, vai acontecer. Daniel profetizou há muito tempo atrás. É que no templo de Deus vai se assentar o anticristo. É ali que vai vir a grande tribulação. Mas isso é um estudo mais profundo. Eu não vou me aprofundar muito nisso aqui, não. Vou falar aqui do retorno de Jesus Cristo. No mesmo capítulo 13, lá no verso 24. Diz assim. Ora, naqueles dias depois daquela aflição, depois que acontecer toda essa aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará sua luz. E as estrelas cairão do céu. E as forças que estão nos céus serão abaladas. Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. E aí aqui ele vai falar sobre uma parábola também, logo em seguida. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando o seu ramo já estiver tenro e brota folhas, bem sabês que já está próximo o verão. Ou seja, do mesmo maneira que a figueira indica que vai vir o verão, esses sinais indicam que Jesus Cristo vai vir. E os sinais já estão aí, já estão acontecendo. Agora o verso 32. Mas aquele dia e hora ninguém sabe quando Jesus Cristo vai vir. Nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai e vijai, porque não sabeis quando será o tempo. Ele fala aqui que é como um homem que, partindo para fora da terra, deixou a sua casa e deu autoridade aos seus servos, e cada um a sua obra, e mandou ao porteiro que vigiasse. Quem é que trabalha em uma empresa sabe que quando o dono não está, que tem até a gente dizer assim, que onde não tem onça, um dizer aí popular, que o veado, o veado é aquele animal, faz a festa. O dono sai, mas ali, ele está ali, em qualquer momento ele vai voltar. Quando ele encontra o servo ali desocupado, logicamente ele vai reclamar. Rapaz, eu te deixei aqui para tu fazer o teu serviço, a tua obra, e tu não está fazendo. Da mesma maneira o senhor, ele está mandando a gente vigiar. Vocês fiquem preparados. Porque ele vai vir uma hora que ninguém sabe. Você que trabalha em empresa privada ou pública, sabe que quando aquele supervisor chega, ou aquele seu chefe chega, todo mundo já fica ligado ali. Opa, opa, o chefe chegou. Mas com o senhor, ninguém vai saber a hora que ele vai chegar. Amém, meus amados? E essa palavra, o ensinamento que eu trago para a gente é, o senhor, ele já deixou tudo escrito para cada um de nós. Ele já nos confiou uma obra para cada um em especial. Cada um tem o seu talento, cada um tem o seu dom. E resta-nos para a gente aqui agora, buscar mais dele, executar aquilo que ele deixou para que nós executássemos aqui na terra. e esperar com certeza e esperança de que ele virá e levará os seus escolhidos. Mesmo que a gente passe por tribulação, por dificuldade, se nós perseverarmos até o fim, como está escrito aqui, nós seremos salvos. Amém, meu amado? Que o senhor continue ministrando ao teu coração. E fique comigo aí. Curta, comente, compartilhe. Deixe seu comentário se você está gostando dessa série. E vamos que vamos. Partiu! Partiu! Partiu!